Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre alguns aspectos do filme Vingadores Ultimato. Já faz um tempinho que tá no cinema, então acredito que muita gente já assistiu, já tá bom da gente discutir algumas coisas. E vai ter spoilers, tá? Então quem não viu, confere lá primeiro, super recomendo. Apesar de ter umas confusões, umas coisas pra gente discutir, super compensa ver o filme, então confere lá e depois volta aqui, tá? E pra quem já assistiu, fica aqui comigo. Vamos discutir umas coisas. A primeira coisa que eu quero discutir é algo que eu fiquei bem confusa quando eu assisti. Não tinha entendido direito, até tinha achado que era uma coisa meio idiota, mas depois eu fui dar uma lida e aí entendi. E até achei bem genial o jeito que eles fizeram. E eu vou comentar aqui porque tenho quase certeza que muita gente também ficou na dúvida que nem eu. Que é justamente a cena do clímax, que o Tony Stark pega as pedras do Thanos. E eu achei, assim, muito simplista a forma como ele simplesmente chega lá e pega as pedras. Eu fiquei sem entender por que ele já podia pegar as pedras desse jeito, por que ele já não fez no outro filme. Mas aí depois que eu li, eu me toquei de que quem faz a luva, digamos assim, do Thanos no primeiro filme é o nosso querido anão de Game of Thrones. Para quem assiste, é o anão que faz a luva do Thanos. E já no segundo filme, em Vingadores Ultimato, quem faz é o Tony Stark. Então, isso dá uma diferença brutal. Porque, conforme muitas pessoas estão falando, e é até fácil de entender isso, o Tony pode muito bem ter pensado em uma maneira de pegar as pedras facilmente. Provavelmente, ele utilizou o mesmo material que ele utiliza no uniforme dele. E, assim, ele conseguiu fazer algum mecanismo, alguma forma de pegar essas pedras rapidamente. Ele já estava prevendo que, provavelmente, precisaria disso. Então, assim, super genial, bem bacana. É o tipo da coisa, assim, que é só questão de se informar que você entende, não tem nada jogado, não. Bem legal a forma que eles fizeram. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Há questões, assim, bem confusas. Principalmente questões temporais, que é o que a gente vai comentar agora. E, começando pela Capitã Marvel. Muita gente reclama do fato dela viajar as galáxias todas e, ainda assim, viver no mesmo lapso temporal que os terráqueos. Que não teria como, né? Ela vir aqui conversar com a gente e viajar por várias galáxias e voltar e estar do mesmo jeito. Não é tudo beleza? Não. Na verdade, se ela viaja por várias galáxias, ela teria que voltar aqui milhares de anos depois. Certo? E, realmente, é uma questão, assim, bem complicada. Mas, ainda dá pra empurrar uma justificativa. Não muito plausível, mas que dá pra engolir um pouquinho. Que é o fato de que o universo da Marvel não é o mesmo universo que o nosso, né? Por mais que tenha um planeta Terra lá, não significa que o universo seja igual. Pode ser que as galáxias ou os planetas sejam mais próximos um do outro. Eu não sei exatamente, porque eu não sou grande fã dos filmes da Marvel. Quem souber dessa questão de proximidade dos planetas e galáxias, deixa aqui um comentário abaixo, tá? Mas, enfim, de qualquer maneira é outro universo. As leis da física podem ser diferentes, enfim. Então, a gente pode pensar que pelo fato de ser diferente das leis, a física ser diferente, a teoria da relatividade pode ser diferente ou pode nem existir, sei lá. Então, pensando nisso, é plausível que ela consiga viver no mesmo lapso temporal que os terráqueos, né? Enfim, que nem eu disse, dá pra engolir, não muito, né? É um pouquinho de gesto, mas dá pra descer um pouquinho essa justificativa. Mas, se parasse por aí, tava bom, né? Porque o filme se mete em questões, né? Como todo filme que aborda viagem no tempo, acaba sendo um pouco confuso, né? Com Vingadores, não, seria diferente. E o problema maior é que os Vingadores não foram tão fiéis à forma de abordar o tempo que eles haviam adotado. Se eles tivessem sido completamente fiéis, seria muito melhor de explicar, muito melhor de entender. Mas eles não foram e a gente vai comentar isso mais pra frente. Mas, por agora, é interessante a gente comentar que existem mais uma forma de abordar viagens no tempo, abordar o tempo em si. Há mais uma forma de fazer isso. E, nos filmes, as principais que a gente vê são a primeira, a mais simplista, que é o que você muda no passado, automaticamente muda o futuro. Um exemplo disso é o efeito borboleta, que é com Ashton Kutcher. Ele volta pro passado, mas aí, quando ele vai pro futuro, ele vê que deu ruim. Aí, ele volta pro passado de novo, aí vai pro futuro pra ver no que que deu, dá ruim de novo. Ele volta de novo e por aí vai. A forma mais simplista de se abordar o tempo não gera muita confusão. Mudou lá, mudou aqui. Quer mudar de novo? Então, muda e aí muda de novo, né? Simples assim. O que deixa de ser, desaparece. O que surge, aparece. Simples e prático. Mas, não é a única maneira de abordar o tempo. Uma outra maneira bastante usada é a de que o tempo não é linear. Não é assim como a gente pensa. Seguindo a linha certinha. O presente é passado, presente e futuro. Não. Nessa outra forma de abordar o tempo, o passado pode muito bem depender de algo do futuro. Ou seja, o tempo seria algo assim. Ele pode vir aqui, um ponto... Ele pode estar seguindo aqui, ter um ponto aqui na frente e volta pra cá. Que é a abordagem adotada em muitos filmes, inclusive filmes famosos, Exterminador do Futuro, em que o pai do John Connor vai pro passado, conhece a mãe dele, aí ela engravida, tem o John Connor, e aí ele existe. Se o pai dele não tivesse voltado pro passado, ele jamais existiria. Ou seja, o passado depende do futuro. E não é só Exterminador do Futuro que usa essa abordagem. Muitos outros usam Interstellar, usa Game of Thrones, também usou, o seriado, pra quem acompanha, naquele episódio do Older. Eles usaram essa abordagem de que o passado depende do futuro, pras coisas acontecerem exatamente como deveriam acontecer. Mas não é só essa, também tem outras formas de abordar. Uma outra que foi justamente a que os Vingadores utilizaram é a teoria das realidades paralelas. Em que você pode ter mais de uma realidade paralela e em cada uma pode acontecer coisas diferentes. Em uma pode todo mundo morrer, em outra pode todo mundo viver, em outra metade morre, metade vive. Enfim, pode ter várias realidades paralelas, parecidas, iguais, diferentes, totalmente diferentes. Enfim, é uma forma mais confusa, não confusa, eu diria mais propensa a gerar confusões. Porque aí fica, ah, mas uma realidade paralela vai ser diferente da outra só se você interferir na outra? Se não interferir vai ser tudo igual? Enfim, ela por si só já gera um pouco de confusão, entende? E, né, o filme já adotou uma que já tem propensão a ser confusa. Então, é por isso que acabou dando tantos problemas. Mas, vamos falar mais sobre isso, né? A gente sabe que o filme adotou essa teoria. Primeiro porque ele já dá um insight que vai usar essa forma de abordar o tempo em Guerra Infinita. Quando o Doutor Estranho fala para o Tony Stark que eles vão ganhar do Thanos dentre milhares de tentativas, né? Uma só dentre milhares, ele já dá a entender isso. Ou seja, dentre várias possibilidades, várias realidades, eles conseguem ganhar em uma só. É, pelo menos foi o que deu para entender. E no próprio filme, Vingadores Ultimato, eles confirmam que estão usando, que estão abordando o tempo dessa forma, por realidades paralelas. Isso é confirmado quando a Nebula, com o grupo delas, volta para o passado. Aí, o Thanos descobre que eles estão tentando mudar o futuro. E aí, ele fala, eles estão tentando mudar algo que eu fiz na realidade deles. Ou seja, realidade deles, realidade nossa, realidades diferentes. Então, ali fica bem claro de que eles estão abordando o tempo dessa forma. E outra coisa que, assim, deixa ainda mais claro que eles estão fazendo isso, é quando a Nebula do passado morre e a Nebula do futuro continua viva. Isso já deixa claro. E muita gente, assim, fica até confusa. Ah, mas se a Nebula do passado morreu, então a do futuro não tinha que morrer? Não, justamente porque eles não usaram essa abordagem de que o que mexe no passado altera automaticamente o futuro. Não, eles não usaram essa abordagem, que seria a abordagem mais simplista. Eles usaram, justamente, a abordagem de realidades paralelas. E nessa abordagem fica fácil de entender. A Nebula do passado, na verdade, não é a Nebula do passado. É a Nebula do... É de outra realidade. Essa Nebula de outra realidade morreu. E a Nebula da realidade principal, que é a que a gente acompanha, continua viva. Perfeitamente compreensível, certo? É, só que aí que tá. Se... É... O filme parece que ele não... Ele não é totalmente fiel a essa teoria. Ele adota ela, só que ele não é tão fiel a essa abordagem. Porque tem alguns momentos que geram muita confusão. A começar, quando o Hulk vai pegar a Pedra do Tempo, com a guardiã lá, né? Que toca a pedra. Ela fala, ah, mas tem uma linha temporal. Se vocês pegarem as pedras, vocês podem gerar outras realidades. E gerar uma... E, né? Aprontar uma confusão completa. Aí o Hulk pega e fala, não, mas a gente vai pegar as pedras de... A gente vai devolver as pedras no exato momento que a gente pegou. E aí, não vai gerar outras realidades. Então, você vê que até a... A perninha que tinha aberto, ela volta pro lugar. Então, é como se ficasse uma realidade só. Né? E o... Mais pra frente, o Capitão da América reforça isso. Ah, ele volta... Ele fala, ah, tô indo pro... Pro passado pra devolver as pedras no exato momento que a gente pegou. Pra não surgir outras realidades. Aí fica aquela coisa. Parece que só porque eles devolveram as pedras... É... Só... É... Vai ficar uma realidade apenas. Não vai ter outras realidades. E não é bem assim. É... Não tem mais como... É... A outra realidade ser da mesma maneira. A começar pelo fato da Nebula ter morrido. A Nebula da outra realidade morreu. Então, nesse aspecto já vai diferenciar. E não para por aí. É... Tem coisas muito mais complexas. É... O Thanos, por exemplo. O Thanos, mas a galerinha dele da outra realidade. Eles foram desintegrados no final. Aí fica... A gente fica na dúvida. Eles foram desintegrados totalmente? Não existem mais? Ou eles simplesmente voltaram pra realidade deles? E se a gente parar pra pensar, nas duas hipóteses, vai gerar drásticas diferenças na realidade deles. Porque se o Thanos realmente foi desintegrado, ele não vai mais existir na outra realidade. Então, não vai ter mais problema com o Thanos e nem nada do tipo. E se ele não tiver sido desintegrado, se ele tiver simplesmente voltado pra realidade dele, aí vai dar muita diferença também. Porque ele voltou pra realidade dele com outra consciência. Ele já vai ter consciência de que as pessoas que têm noção de como eram as coisas antes vão sempre tentar mudar o que ele fez pra voltar como era antes. Aí ele vai fazer o que ele falou que ia fazer em Vingadores Ultimator. Ele vai desintegrar... É todo mundo, não é metade da população. Ele vai desintegrar todo mundo, ou pelo menos todo mundo que tenha consciência de como as coisas eram antes. De certo? Vai deixar vivo apenas bebês ou crianças? Sei lá, qual que é a ideia dele. Mas ele iria desintegrar muito mais pessoas, praticamente todo mundo. Então, nisso a gente vê que não tem como existir só uma realidade mais. E quando o Capitão América volta pro passado, aí dá mais confusões temporais ainda. Porque quando ele volta pro passado, na verdade não tá voltando pro passado. Ele tá voltando... Ele tá indo pra outra realidade. Aí, nisso, ele... Ele vive com a Peggy nessa outra realidade. Mas aí que tá. Já existe uma outra versão dele nessa outra realidade. Aí vai ficar dois Capitães Américas ao mesmo tempo. Porque mesmo que essa outra versão seja congelado, só seja descoberto no futuro e tudo mais. Uma hora ele vai ser descoberto e vai ficar existindo dois Capitães Américas. Um mais novo e um mais velho. Numa mesma realidade. Isso é uma coisa, assim, que não dá pra engolir. Por si só, não é, gente? E outro problema também é que... O que garante que essa outra realidade vai ter a mesma sequência de eventos. Porque, que nem a gente falou, pode ser que o Thanos nem exista nessa outra realidade. Ou se existir, pode existir com outra consciência e querer desintegrar quase todo mundo. Então, não vai ser a mesma sequência de eventos. Aí não vai ter como o Capitão América, já velho, encontrar com os amigos dele no final. Porque essa cena que ele encontra com os amigos dele, na verdade, já é a outra realidade. Porque quando ele entra na máquina do tempo, ele, na realidade principal, o certo é que ele não volta mais nessa... Né? Analisando pela perspectiva da teoria das realidades paralelas, ele não volta pra essa realidade principal mais. Ele não volta. Ele fica na segunda realidade. Então, essa hora que ele aparece já velho pros amigos, já é o filme acompanhando a segunda realidade. Né? Ele viveu a vida dele com a Peggy nessa outra realidade. E, no final, isso, se a sequência de eventos foi exatamente a mesma, no final, ele encontra os amigos dele. Né? Que passaram pela mesma sequência de eventos. Ele encontra os amigos dele no final. E a gente vê esse encontro deles. Mas aí que tá. Vai ficar dois Capitães Américas na mesma realidade? E, de novo, o que garante que a sequência de eventos vai ser a mesma? Conforme a gente falou, pode ser que nem tenha Thanos? Ou tem um Thanos que vai desintegrar todo mundo? Ou seja, pode acontecer uma sequência de eventos totalmente diferentes? E o Capitão América, né? Nesse caso, nunca mais vai encontrar os amigos dele nessa situação, pelo menos desse jeito aí que a gente viu. Né? Então, é bem complicado, né, gente? Quando a gente vai falar de viagem no tempo, abordar o tempo. Muito complicado. E, infelizmente, Vingadores acabou bagunçando demais isso tudo aí. Se eles quiseram adotar a teoria das realidades paralelas, eles deviam ter se preocupado ao máximo em ser fiel a ela. Então, esse negócio do Capitão América voltar no passado acabou gerando muitas complicações. Era algo que talvez seria melhor descartar, apesar de eu ter amado ver ele ficando com a mulher que ele amava. Mas, assim, gerou muita confusão temporal. É uma coisa, assim, que a gente não consegue engolir. Fora aqueles outros problemas que a gente já falou também, né? Então, infelizmente teve esses problemas. E agora eu só espero que a Marvel tenha cuidado também, porque os próximos filmes, eles vão ter que... Os filmes, os outros filmes da Marvel, eles vão ter que acontecer ou cinco anos depois do nosso tempo, né? Na vida real. Ou eles vão ter que acontecer antes dessa coisa toda com Thanos. Ou, então, fazer um filme que ocorreu durante esses cinco anos, em que metade da população estava, né? Estava dizimada. Mas, deixar claro que, né? Que tá acontecendo nesse período. Então, assim, é bom a Marvel tomar cuidado pra não gerar mais confusões temporais ainda. Mas é isso, gente. O que você achou? Deixa seu comentário aqui abaixo, tá? Eu adoro discutir essa coisa toda de tempo, linhas temporais, teorias com relação ao tempo, paradoxos. Acho muito legal. Então, deixa a sua opinião. E é isso. Beijinhos. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.